Desde perguntas inconvenientes com respostas mais inconvenientes ainda as patadas ao vivo em programas de TV sempre criaram momentos bizarros e inesquecíveis Fala galera que assina o Ninja Curioso e é verdade que até a pessoa mais calma e paciente pode acabar perdendo o controle com certos tipos de perguntas e comentários e é por isso que hoje nós vamos ver as maiores patadas da TV brasileira mas antes já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal que isso ajuda muito o canal a crescer No programa Ídolos de 2012 a participante Franciele da Silva foi surpreendida pelo jurado Marco Camargo ela tinha cantado a música Calboio Fora da Lei de Raul Seixas ela estava confiante de que conseguiria passar para a próxima etapa do programa mas após ouvi-la cantar Marco foi extremamente duro com a menina deu até uma pena eu tenho certeza que você não vai decepcionar em São Paulo No programa Caldeirão do Hulk uma professora de português se irritou após o Luciano Hulk fazê-la falar algumas trava-línguas olha só a resposta que ela deu Ela é professora de língua portuguesa quer dizer que você é boa de língua mesmo De língua portuguesa Então Me especializando, tentando aprender outras línguas Então fala pra mim papi baquígrafo Papi baquígrafo Não, você não entendeu É papi baquígrafo Papi baquígrafo No linho de mafagafos tinham três mafagafinhos Quem os desmafagafados era um grande desmafagafador Ah Luciano, eu sou professora de língua portuguesa Eu não sou fonaudióloga É verdade, tem sentido O participante João do programa Masterchef Profissional de 2016 foi questionado pela apresentadora Ana Paula Padrão sobre a avaliação de uma das provas João disse pra Ana que ela era leiga sobre os critérios que definiam se um profissional é ou não um bom cozinheiro Parece que ela não gostou muito Olha só a resposta Se eu vou no restaurante e não vejo como é que o cozinheiro tá vestido como é que ele trabalhou, manipulou aquele alimento que tipo de higiene ele usa o meu critério é o que eu tô comendo, né? É, mas você é leiga Você é leiga Assim, desculpa falar isso Mas não, eu sou completamente leiga Você tá corretíssimo nisso É que eu sou leiga, mas eu sou a ponta final da sua profissão Se você não me agradar, você não agrada a ninguém Nesse outro vídeo, quem levou uma patada foi ela mesmo, a jornalista Ana Paula Padrão Após perguntar ao técnico do ginasta Arturo Zanetti sobre a falta de descanso dos atletas Olha só a resposta do técnico Com certeza ela não esperava por essa Tem descanso? Não pode Nós temos competição esse ano ainda O nosso ciclo não acabou ainda Nós temos competição, nós temos nacional ainda Nós temos duas etapas da Copa do Mundo ainda O ano não acabou Eu não queria ser atleta sua não, viu? Por isso você reporta e ele é campeão olímpico Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, né? Obrigada O cantor Rodrigo Amarante, integrante da banda Los Hermanos Foi questionado por um repórter se ele não se incomodava Pela banda ser lembrada apenas pela música Ana Júlia O cantor não gostou nada da pergunta Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre Isso incomoda vocês se são sempre lembrados por Ana Júlia? Não, porque nem sempre Porque sempre quando tem Ana Júlia tem referência Los Hermanos, Ana Júlia Ah? Sempre tem essa relação Ana Júlia, Los Hermanos É uma música nossa, né? Por isso tem a relação Você queria saber o que mesmo? Não, essa coisa se incomoda vocês, vocês se sempre lembrados por Ana Júlia Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia Você vai ver hoje, a gente não vai tocar Ana Júlia, você vai ver Mas sempre a galera pede Não, não pede E aí, gostou do vídeo? Então já clica em curtir E se inscreve no canal pra não perder o vídeo de amanhã